Boa tarde, Votuporanga e região se ligam agora nas principais notícias e reportagens do dia. O TV O Jornal está no ar com os assuntos em destaque nesta quinta-feira. Faltando poucos dias para o fim da vacinação contra a gripe, mais da metade dos públicos prioritários não compareceram para receber doses em Votuporanga. De volta ao município, o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar fala sobre trabalho de segurança na cidade e na região. No quadro mais verde, todas as curiosidades sobre o IP, árvore que colore paisagens por toda a nossa região nessa época do ano. E se muito mais, agora no TV O Jornal, 1ª edição. Começo o TV O Jornal desta quinta-feira com números atualizados sobre a imunização contra a gripe em Votuporanga. A preocupação com novos casos aumenta agora no inverno, período mais seco e também mais frio do ano. Na tela, os números atualizados, a TV Unifev pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga. A campanha que foi prorrogada e segue até o dia 30 vacinou, até o momento, 12.128 pessoas no município. Dos grupos prioritários, que são gestantes, idosos, puérperas, trabalhadores de saúde e professores, a cobertura vacinal não atingiu sequer a metade, ou seja, pouco mais de 45% do esperado. Gestantes foram 43%, idosos, cerca de 52%, puérperas, cerca de 27%, trabalhadores da saúde, cerca de 38%, professores, cerca de 32%, e o público infantil, 33,45% da meta municipal. Lembrando que os números são da Secretaria Municipal da Saúde. O imunizante foi liberado no mês passado para toda a população, acima de seis meses de idade. A vacina contra a gripe é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de influenza, H1N1 e H3N2, e contra o influenza B. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral da população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. É isso aí, vale destacar que a vacinação é a forma mais eficaz e segura de prevenir os casos graves e também óbitos por gripe, como o vírus vive em constante mutação, então é necessário ter essa vacinação anual. E o comando da Polícia Militar de Votoporanga e da nossa região passou recentemente por mudanças. Nossa equipe conversou com o comandante responsável, André Navarrete, que volta a liderar a companhia. Vamos ver a entrevista feita pelo estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiário aqui da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafoni. O novo comandante daqui da cidade de Votoporanga é bem conhecido e agora ele retornou para cá. Está ao meu lado, André Navarrete, que traz mais informações de como vai ser agora. André, quais são as expectativas para o retorno do terceiro comando aqui para a cidade de Votoporanga? Bom, as expectativas são positivas, a gente procura manter o índice criminal bem abaixo do que é previsto, então a nossa luta é para isso, evitar que o crime aconteça. Nós também temos uma resposta imediata quando nós temos o crime que acaba de ocorrer. Então, assim, todas as estruturas que foram criadas, até pelo meu antecessor, o Capitão Pagotto, que é um excelente profissional, uma excelente pessoa, gosto muito dele como profissional, a gente vai manter muitas mudanças que ele realizou aqui na cidade. A gente vai aprimorar alguns outros pontos, principalmente na questão preventiva, da perturbação do sossego, que é uma demanda que a gente tem também. Eu tenho recebido aí pessoalmente pessoas que vêm pedindo essa questão da perturbação do sossego nos bairros, então é um foco que a gente vai dar também. Então, a gente tem essa perspectiva. E a preocupação com as escolas, vai haver alguma mudança em frente, que está tendo muitos crimes agora no Brasil? Sim, a gente tem já isso em andamento, então nós temos aí o grupo em contato direto com os diretores, nós temos uma intensificação específica nas rondas escolares, então não só a ronda escolar, que a gente faz também a questão do programa ProERD, mas o policiamento ordinário que é realizado na cidade tem esse enfoque para a área escolar também. Nós temos pontos de ronda, nós temos visita nas escolas pelo policiamento ordinário também. Então, assim, o policiamento escolar foi muito intensificado, foi dado prioridade no atendimento desse tipo de ocorrência, então quando nós temos uma ocorrência em andamento na unidade escolar, nós temos uma prioridade de atendimento. Os policiais foram preparados para atuarem nessa situação, numa situação de crise no ambiente escolar, então tudo vem andando de forma positiva. Muito obrigado pelas informações e eu volto com você no estúdio. Obrigado, Lucas, e falei ontem aqui no TV O Jornal sobre o início do inverno, a estação mais fria do ano, é amada por uns, nem tanto por outros, principalmente por aqueles que são acostumados com o calor aqui da nossa região. A chegada da estação também movimenta a economia de voto por ano. O inverno começou no Hemisfério Sul às 11 horas e 58 minutos da manhã desta quarta-feira e segue até as 3h50 da madrugada do dia 23 de setembro. Nesse ano, por causa do El Ninho, que é o aquecimento da superfície das águas do Oceano Pacífico, as temperaturas devem ficar acima das médias registradas nos anos anteriores. Com a queda da temperatura nos últimos dias, é possível ver a mudança no visual de quem caminha pela cidade. Finalmente, as roupas mais quentinhas saíram das gavetas e dos armários. O frio é motivo de alegria para muitos comerciantes que capricham no vestuário dos manequins, das vitrines. Tudo para agradar e chamar os consumidores. Tem bastante cliente procurando roupa de inverno adulto, infantil. Já está tendo bastante procura. Já querem renovar já o guarda-roupa. Pode ter inúmeras peças no guarda-roupa, mas chega novidade, as cores novas, as cores do inverno que esse ano estão maravilhosas. A pessoa vem para a loja e sempre quer uma roupa especial. Esta dona de casa aproveitou a chegada do inverno para renovar o guarda-roupa. Eu vim prestigiar aqui o comércio e comprar algumas pecinhas. Dona Lises também não quer passar frio. Aproveitou para comprar uma blusa nova. Eu sou bastante frienta e estou precisando de uma blusa de frio. Assim, bem quente. Bem quentinha. O TV O Jornal abre espaço para oportunidades. A prefeitura de Turmalina está com inscrições disponíveis para um concurso público com 20 vagas abertas em diversas áreas. Quem fala sobre o assunto para a gente é Danila Roio Martins. São funções para profissionais de níveis fundamentais até superior. Os salários podem chegar a 10 mil reais. As inscrições vão ter o dia 9 de julho e devem ser feitas pela internet. A taxa varia de 50 a 100 reais, dependendo da vaga. Para mais informações sobre as funções e o processo seletivo, basta acessar o edital publicado pela Prefeitura. Confira agora algumas das vagas disponíveis. Agente de combate às endemias, chefe de departamento pessoal, merendeira e escriturário. Isso aí. Obrigado, Danilo. E na tela, outras oportunidades da semana no quadro Teleemprego. A Santa Casa de Votopuranga está com vagas abertas para enfermeiro ou enfermeira, cozinheiro ou cozinheira. Envie o seu currículo para Trabalho conosco, arroba santacasavotopuranga.com.br. Já o Pate, posto de atendimento ao trabalhador, tem vagas para em pintor, empacotador ou empacotadora, auxiliar de assador, operador ou operadora de caixa, repositor de mercearia, açougue. Também há outras vagas em outros setores, em Auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, cortadeira, costureira, operador de guilhotina, serviços gerais, operador de dobradeira, corte e dobra, mecânico de automóveis, marceneiro, montador de estofados, percenteiro, tapeçaria, tapeceiro e soldador. Mais informações podem ser obtidas na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. A ACV, a Associação Comercial de Votopuranga, encaminha para contratações. Há vagas para Professor ou Professora de Natação, Motorista com CNH A e D, Repositor, Auxiliar de Depósito, Faxineiro, Pintor, Auxiliar de Açougue, Ajudante de Motorista, Recepção, Corendral, Esteticista, Cozinheiro, Vendedor ou Vendedora, Operador de Telemarketing, Vendas, Envie o seu currículo para emprego.com.br Faça uma pausa rápida para o nosso apoio cultural, daqui a pouco tem a previsão do tempo para essa quinta-feira, e no quadro mais verde, Júlia Domênices traz os detalhes de uma árvore de cores variadas que encanta, nesta época do ano, o IP. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal primeira edição está de volta e a quinta-feira tem sido de visitas aqui no Campo Centro e também na cidade universitária da Unifev. Assistidos do Centro Social de Votoporanga e também alunos de uma escola estadual de São João do Marinheiro conheceram toda a estrutura do Centro Universitário e também aqui da Rádio e TV Unifev. A visita teve a participação de adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Centro Social de Votoporanga. O objetivo foi concluir as ações desenvolvidas pela oficina Cidadania, como forma de despertar e motivar os jovens na busca de um futuro melhor. Durante o tour, foram visitados diversos ambientes, como por exemplo, laboratórios e os estúdios da Rádio e TV Unifev. Além de conhecer os espaços físicos da instituição, os visitantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos pela Unifev. Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer melhor a Unifev e todos os cursos que ela oferece e todas as suas dependências. Isso vai enriquecer muito o aprendizado deles com o trabalho que é desenvolvido no Centro Social. Quando a gente está por fora, a gente vê, nossa, é muito pequeno, mas por dentro é enorme, com várias salas, muitos cursos. Gostou bastante? Sim. Achei legal, tenho vários conhecimentos que eu não sabia, achei importante. O que você mais gostou? Da rádio. Também nesta quinta-feira, um grupo formado por alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Arthur Francisco Andriguete, que fica em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso, estiveram na cidade universitária. A atividade teve como foco complementar as ações do projeto Disciplina Diretivas, em busca do sucesso e turistando pelos seus sonhos dessa unidade escolar. Eles também passaram por diversos setores e acompanharam com atenção as informações sobre os cursos. A gente precisava de uma instituição que fosse conhecida, né? E como a gente é de São João do Marinheiro, que é uma cidadezinha pequenininha, mais acessível para a gente seria Votoporanga. Eu já estudei aqui, então o Newt é agradável. Eu achei muito interessante e eu achei muito benéfico para nós alunos, né? Porque é interessante visitar a universidade assim, para a gente já ter um conhecimento do que a gente quer. Se a gente quer vir para a universidade, se agradou as nossas expectativas. E dentro do que você viu aqui, você acha que pode te ajudar futuramente na escolha da profissão? Pode muito. Eu vi que pode ser várias coisas que eu quero ser aqui, como arte, essas coisas que eu gosto muito de desenho. Eu quero ser, quero estudar aqui mesmo. Gostou bastante? Muito. Recomendo então? Recomendo para todos os alunos, né? Agora a previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, a quinta-feira tem tempo firme e ensolarado durante todo o dia no estado de São Paulo. A condição só aumenta a preocupação com a baixa umidade relativa do ar, que hoje se mantém em níveis de alerta. Toda a tensão, principalmente agora à tarde. Em Floreal, temos a máxima de 28 graus, a temperatura mínima de 15 e a umidade do ar variando entre 60% e 27%. Em Valentim Gentil, a máxima de temperatura hoje 28, a mínima 16 e a umidade máxima do ar 64, mínima 26%. Em Itanabi, a temperatura chega a 29 graus, a mínima 15 graus, a umidade do ar mínima em 27% e a máxima em 62%. Em Votuporanga, termômetros marcam a temperatura máxima de 28 graus, a mínima de 15 graus. No momento, a temperatura já é de 27 graus. A máxima será atingida daqui a pouco, após as duas horas da tarde. A umidade do ar tem a máxima de 60% e a mínima de 27%, o pôr do sol previsto para 5 e 48 da tarde. Reforço no TV O Jornal que a Prefeitura de Votuporanga divulgou uma boa notícia aos interessados em artes marciais. Agora, a cidade conta com aulas gratuitas de ninjutsu, uma modalidade japonesa que conquista cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Quem traz os detalhes sobre como fazer a inscrição é o estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev Estagiário, aqui da Rádio TV Unifev, Lucas Bafone. As aulas vão ser aos sábados, às 16h30 até às 17h45 e aos domingos, às 15h até às 17h30 e podem participar pessoas a partir dos 9 anos e é imprescindível que você leve seu documento de identificação pessoal, o RG, e esteja acompanhada pelos pais no dia de fazer a sua inscrição. E diferente das outras modalidades, não é um esporte competitivo, mas sim uma ciência marcial. Seu treinamento busca integrar corpo, mente e espírito essenciais para o desenvolvimento pleno do ser humano. Além de fornecer habilidades físicas, o ninjutsu promove a harmonia com a natureza, a superação de limitações pessoais, o aumento da autoconfiança e a capacidade de viver em equilíbrio consigo mesmo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no Centro Social Urbano, o CSU, que fica localizado na rua Tomás Paz da Cunha. Ou mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer de Votupuranga, que é pelo telefone 17 3426 1200. E eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado Lucas. E chegou a hora do quadro mais verde. Hoje, Julia Domenicis traz hoje os detalhes e também curiosidades de uma árvore de cores variadas que encanta pela beleza nessa época do ano, o IP. Vem comigo que o quadro mais verde está começando. E você, já deu uma voltinha pela cidade? Percebeu a exuberância da flor do IP? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E ao meu lado está a bióloga da Saeb, a Elisabeth. Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre o IP. Olá, tudo bem com vocês? Vamos sim. O IP que é a árvore símbolo do nosso Brasil aí, apesar de a gente ter o pau-brasil que nos representa muito bem. Mas a nossa árvore símbolo é o IP, né? Principalmente o IP amarelo. Existem várias cores, como que é? Tem, tem sim. A gente tem aqui no nosso viveiro municipal, por exemplo, nós temos o IP rosa, que está florindo todos agora, né? Você pode passar e você vai ver uma grande quantidade de IP rosas florindo. Aí temos também os IPs amarelos, os brancos. Temos também os IPs roxos e temos a exuberância de um IP exótico, que é o IP verde. E no nosso país tem em todas as regiões, como que é o clima que ele gosta, como que é o cultivo? O IP é uma árvore mais de região de cerrado, né? Ele é nativo da Mata Atlântica e ele gosta mais da parte seca. Então, por isso que ele costuma florir mais nessas épocas do ano. São épocas de menores chuvas, apesar desse ano estar sendo um ano atípico, né? Para a gente, mas ele flora geralmente na seca. Não é interessante que a florada vem depois que caem as folhas, geralmente? Eu percebo, assim, que ele fica quase sem folha e lotado, forma aqueles cachos de flores. Isso, isso mesmo. Então, primeiro ele despenca as folhas dele, para depois vir com a florada. Aí, como eu disse, como esse ano está um ano atípico, a gente está encontrando muito IP ainda com folha e flor, né? E aí é onde vem a representação pelo IP amarelo ser considerado o símbolo do Brasil, porque ele representa a nossa bandeira. Então, ele tem a flor amarela e as folhas verdes. Então, eu acredito que esse ano, com a quantidade de chuva que tem, a gente vai representar muito bem a nossa bandeira com eles. E quem quer plantar uma árvore de IP? Onde pode plantar? Tem que escolher o local certo, por conta da fiação? Tem o local adequado? Tem, tem sim. Temos IPs de grandes portes que não podem ser plantados na calçada. São os casos dos IPs rosas, dos IPs roxos e os IPs amarelos cascudos. Então, eles não podem ser plantados em calçada. Para isso, nós temos outros tipos de IPs. Nós temos o IP branco, que também fica muito esplêndido e ele também tem uma copa um pouco menor. Então, ele tem uma altura menor. E aí, a gente tem também IPs amarelos do cerrado e IP mirim. Então, flores amarelas belíssimas e são de um porte adequado para a calçada. E o plantio é com estaca, muda, semente? Como que é? Fala um pouquinho. O plantio é só você ligar na SAEV, para quem tiver interesse. Nós temos mudas já acima de 1,5m, 1,80m. Nós fazemos o plantio de graça para você, através do programa de esquiar. Então, você nem precisa se preocupar com isso. Basta ligar para a gente na SAEV. Um técnico vai até o local, vai abrir o buraco, já vai colocar uma adubação própria para o IP lá. Ele realiza o plantio e faz o estacamento. Depois disso, é só ter a manutenção. E a manutenção é simples? A manutenção é simples. É só você ir tirando todos os brotinhos que vão crescendo no tronco dele, para ele ficar com uma copa única e frondosa, porque senão ele vai ficando todo ramificado. Perfeito. E o casco dele, o tronco dele é muito resistente, também muito procurado? Muito, muito sim. Ele tem muitas propriedades medicinais, então ele é muito procurado. A casca do IP roxo, o pessoal usa muito para uma doença de pele típica. Então, ela também, além da exuberância, ela tem as propriedades medicinais dela. Muito certo. Olha, Beth, muito obrigada pela dica. Estamos aqui junto de novo. A SAEV está sempre à disposição. Quem quiser, tiver interesse em ter um IP na sua casa, basta ligar lá para a gente, que a gente vai lá plantar para vocês. Obrigada, até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, está fácil, hein? Já pensou ter uma árvore dessa florida aí na sua casa? Fácil, fácil. É só ligar na TEP que eles arrumam tudo para vocês. Então, não tem desculpa para você ter uma árvore aí na sua casa. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí é muito legal. Com o Mais Verde, encerra o TV Jornal Primeira Edição desta quinta-feira. E faço convite para que você acompanhe mais notícias, reportagens relevantes de Votoporanga e da nossa região às seis e meia, na segunda edição do TV o Jornal. E também nesta sexta, às oito e quinze, no Jornal da Manhã Uniférico, ao vivo pela Rádio Uniférico, TV e pela internet. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.